Música Olá, boa tarde no ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Uma novidade para quem compra títulos do Tesouro Direto. A partir do próximo sábado, dia 3, os investidores poderão fazer as principais transações por meio de um aplicativo de celular. O aplicativo para realizar transações com o Tesouro Direto pelo celular é a principal novidade na segunda onda de inovações do programa. O horário de resgate das aplicações foi ampliado. Antes, só era possível fazer a retirada em dias úteis entre as seis da tarde e as cinco da manhã. A partir de agora, é possível iniciar a operação já às nove e meia da manhã. Aos fins de semana e nos feriados, não houve mudança e a retirada pode ser feita em qualquer horário. O objetivo das novidades é tornar os investimentos no Tesouro Direto cada vez mais fáceis e seguros. Os investidores que na hora do cadastro assim o autorizarem, poderão receber SMS ou mensagens por e-mail. Então, assim como a gente já observa na rede bancária, por exemplo, você faz uma transação e pode ser informado no seu celular ou receber um e-mail de confirmação da liquidação de uma operação de investimento. E isso depende do interesse do investidor, obviamente, em autorizar no seu cadastro, mas é algo que pode tornar o sistema ainda mais fácil de ser acompanhado. E para que os brasileiros conheçam melhor o funcionamento do programa, foi criado um curso gratuito pela internet em parceria com a Escola Nacional de Administração Fazendária. A ferramenta de treinamento vai atender quem já é investidor do Tesouro Direto e quem ainda não está cadastrado. A ideia é expandir cada vez mais essa forma de investir. Nós acreditamos que esse programa, que é uma marca do Tesouro Nacional, um orgulho da instituição, possa ser também um orgulho de todos os brasileiros. Nós possamos chegar a cada um dos brasileiros que tem a intenção de poupar, de investir ou de conhecer como é que funciona o programa. E nós estaremos sempre abertos a essas inovações, já apostando que no ano de 2017 teremos aí a terceira onda. Inicialmente, o aplicativo estará disponível apenas para aparelhos com sistema operacional Android. O IBGE divulgou nesta quinta-feira novos dados sobre a longevidade da nossa população. Em 2015, a expectativa de vida do brasileiro chegou a 75 anos, 5 meses e 26 dias, um aumento de 3 meses e meio em relação a 2014. Em média, as mulheres vivem 7 anos mais que os homens. Esses dados são importantes porque servem, por exemplo, como referência para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias. O presidente Michel Temer participa nesta quinta-feira em São Paulo de um evento sobre as oportunidades que o Brasil oferece a investidores. Na capital paulista, o repórter Leonardo Meira traz ao vivo para a gente as informações. Olá, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, José Luiz. O presidente Temer participa da nona conferência Oportunidades Brasil, que é promovida por uma das maiores instituições de serviços financeiros do mundo. O tema do encontro deste ano é Olhando Além da Tempestade. No convite da organização do evento, eles lembram que apesar da recente retração da atividade econômica e também do aumento dos índices de inflação, o Brasil permanece entre os dez maiores destinos de investimento direto estrangeiro no mundo e também é o sexto maior mercado consumidor do planeta. A conferência reúne aqui 800 delegados que são investidores da América Latina, América do Norte, Europa, África e também da Ásia. A ideia é ajudar a fazer com que esses investidores tomem as melhores decisões, trazendo recursos aqui para o Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve fazer uma participação no evento às 4h45 da tarde e a fala do presidente Temer está prevista para as 5h30 da tarde. Depois a gente volta ao longo da programação com mais informações. É com você, José Luiz. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Bom trabalho para você, Leonardo Meira falando ao vivo de São Paulo. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barro, se encontrou nesta semana com representantes das Secretarias de Saúde de todos os estados e capitais para reforçar a mobilização nacional. No Rio de Janeiro, a arma escolhida para combater o Aedes aegypti foi a informação. Na última sexta-feira, agentes de saúde distribuíram panfletos e conversaram com os moradores para chamar a atenção para a prevenção das doenças provocadas pelos mosquitos. Para os cariocas, ainda está faltando conscientização. Tem muita gente que ainda não tem ciência do que está acontecendo, o que é grave e que precisa ajudar, porque cada um precisa fazer a sua parte para dar certo. É muito difícil ver uma pessoa realmente cuidando para que não tenha o lugadouro do mosquito dentro de casa. A pessoa tem o cuidado no momento da campanha e depois com o tempo, muitas vezes, relaxa. Com a chegada do verão e da temporada de chuvas, o governo federal quer intensificar as ações, como essa do Rio de Janeiro, de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez uma videoconferência com representantes de todos os estados e capitais chamando para uma mobilização nacional. Participaram da reunião, além de representantes de órgãos do governo federal, os secretários de saúde e os coordenadores das 27 salas estaduais que atuam no monitoramento e combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. O Brasil registrou, até 22 de outubro, mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue. Cerca de 134 mil casos de febre chikungunha foram confirmados. No mesmo período, foram aproximadamente 208 mil casos prováveis de febre pelo vírus zika em todo o país. O Dia Nacional de Combate ao Mosquito será na próxima sexta-feira. Ministros de Estado, militares das Forças Armadas, agentes de saúde e de defesa civil, além de outras autoridades, visitarão residências, escolas, órgãos públicos, canteiros de obras e outros locais para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti. Vamos identificar focos, vamos mobilizar as escolas para que ao final de cada aula motivem os alunos a fazer a vistoria em casa, toda a última aula da sexta-feira. Vamos entregar também 150 doblôs, 150 veículos para auxiliar no combate ao mosquito em todo o país. E temos os larvicidas, os pulverizadores, toda a infraestrutura está pronta para o combate ao mosquito. Mas depende de cada brasileiro fazer a sua parte. Com este importante recado, nós encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.